Música Independente de tudo Ele vai ser Deus do mesmo jeito Você ganhando ou perdendo A glória é dele e só a ele pertence Então crame a ele E o mais ele vai fazer Entregue nas mãos do Todo Poderoso O mais ele fará E tem vitória pra você Então crame a ele Exalte o nome dele É ele quem tem poder De mudar sua vida Uma nova história pra você Então crame a ele Então crame a ele Exalte o nome dele É ele quem tem poder De mudar sua vida Uma nova história pra você Independente de tudo Independente de tudo O que você pedir Ele vai ouvir É só fazer a vontade dele Ele vê o que é melhor Na sua vida É ele que move as águas Prepara uma mesa no deserto Alimenta os que estão famintos Alimenta os que estão famintos Cura as enfermidades E da vida até nos arrependidos Então crame a ele Exalte o nome dele 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 É Ele quem tem poder De mudar sua vida Uma nova história pra você Independente de tudo Exalte o nome dEle